Já estão no Vaticano as três famílias muçulmanas sírias que o Papa Francisco levou da Ilha de Lesbos no avião de regresso a Itália. Ao todo, 12 refugiados, seis dos quais menores. O Papa apelou a uma resposta digna à situação dos refugiados, que considerou a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. O que se vê naquele campo de refugiados faz chorar. Aquelas crianças trouxeram-me desenhos que me ofereceram. Deram-me muitos desenhos. Vejam este. O que querem as crianças? A paz. Acompanhado por Bartolomeu I, patriarco ortodoxo de Constantinopla, e por Jerónimo II, líder espiritual da Igreja Ortodoxa da Grécia, o Papa visitou o campo de Mória, onde ficam retidos os refugiados antes de serem deportados de volta para a Turquia. Somos todos responsáveis pelos conflitos nos vossos países de origem, disse o Papa aos refugiados.